Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Com a cena do amor, que filme de verbo E não vai achar ninguém melhor que você não me ganha devolvido Gigi, vai pra lá com esse celular Severino, um joinha, faz um joinha aqui Esse aqui é um joinha, faz um joinha assim Aê, Severino, chique, chique Faltou quem? Baixinho já falou? Marcos, eu vou quebrar esse celular seu, Marcos